Olá, professores! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre os recursos do Moodle. Hoje vamos conversar sobre a tarefa. A tarefa consiste em uma atividade elaborada para ser desenvolvida pelos alunos e que pode ser feita no Moodle ou realizada fora do ambiente virtual e enviada em forma de arquivo na plataforma. Existem três tipos de tarefa. Texto online, realizada pelos alunos usando o editor do ambiente Moodle. Envio de arquivo, que permite que os alunos enviem pela plataforma arquivos de qualquer tipo, como imagem ou arquivos de texto. E, finalmente, a atividade offline, usada para atribuir notas e dar feedbacks a trabalhos produzidos pelos alunos em outra forma que não a digital. Seminários, provas presenciais, terços entregues podem ser avaliados e receber um feedback com o uso deste tipo de tarefa. Para configurar a atividade, comece ativando a edição da disciplina. Clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Será exibida a lista de todos os módulos. Marque a opção Tarefa. Em seguida, clique em Acrescentar. Abrirá uma nova página, onde você deverá preencher os campos Nome da tarefa e Descrição. No formulário Configurações da tarefa, configure os itens. Permite envios a partir D. Clique em Ativar e determine a data e o horário do início de envio. Data de entrega. Clique em Ativar e determine a data e o horário de término de envio. Data Limite. Clique em Ativar e determine a data e o horário limite para envio. Quando ativado, a Data Limite prorroga o envio da tarefa. Ou seja, a plataforma aceitará o envio após a data de entrega. Sempre Exibir Descrição. Se desabilitado, a descrição acima somente ficará visível aos alunos a partir da data configurada em Permitir envios a partir D. Exigir que os alunos cliquem no botão Enviar. Se habilitado, os alunos terão que clicar em um botão Enviar para declarar seu envio como final. Exigir que estudantes confirmem o envio. Requer que os estudantes aceitem uma confirmação de envio da tarefa. Envio em Equipes de Estudantes. Sugerimos que deixe marcada a opção Não, assim como em Marcação Oculta. No formulário Configurações de Envio, o tipo de tarefa será definido. Portanto, preencha os campos com atenção. Texto Online. Se habilitado, os alunos serão capazes de digitar um texto diretamente na plataforma. Envio de Arquivos. Se habilitado, os alunos são capazes de enviar um ou mais arquivos como tarefa. Observação. Caso seja o tipo de tarefa offline, deixe marcado a opção Não, em Texto Online e Envio de Arquivo. Número máximo de arquivos enviados. Defina o número de arquivos que os alunos enviarão, caso habilite Envio de Arquivos. Tamanho máximo da tarefa. Defina o tamanho máximo dos arquivos que os alunos enviarão. Comentário ao envio. Se habilitado, os alunos poderão deixar comentários nos seus próprios envios. Essa funcionalidade pode ser usada para que o aluno alerte o avaliador a respeito de qual arquivo é o principal, no caso de haver vários arquivos enviados. No formulário Configurações de Feedback, defina como os comentários acontecerão. Em Comentários, defina se o tutor poderá fazer comentários nos arquivos enviados para avaliação. Planilha de Notas Offline. Se habilitado, as notas poderão ser enviadas em uma planilha para o aluno após a avaliação. Arquivos de Feedback. Se habilitado, o tutor será capaz de enviar arquivos com feedback quando avaliar tarefas. No formulário Nota, defina o valor da tarefa. Em Método de Avaliação, sugerimos a opção Métodos Simples de Avaliação. Categoria de Nota. Caso não defina categorias no quadro de notas, sugerimos que deixe marcada a opção Não Categorizados. No formulário Configurações Comuns de Módulos, defina a visibilidade da atividade. Após todas estas definições, não esqueça de salvar, clicando em Salvar e Voltar ao curso ou Salvar e Mostrar. Obrigado pela atenção e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho